Me diz o que é amor pra você No meu espaço você vai verificar Quando eu te amo você vai desprezar O seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você 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 Desculpa mas eu vou desligar Me diz o que é amor pra você 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 Me diz o que é amor pra você